40 anos de 68, relembrar, celebrar e entender. Esse é o nome da mostra que começou dia 8 de dezembro aqui, no Palácio Gustavo Capanema, com o objetivo de resgatar os principais fatos que marcaram o país e o mundo no ano de 68. Não estamos aqui para chorar os mortos, não estamos aqui para criticar aqueles que desistiram da luta, mas nós estamos aqui porque o momento em que nós olhamos o passado é o momento em que simultaneamente nós olhamos o futuro. A tentativa de cancelar essa passagem histórica que foram as lutas de 68 é uma tentativa trágica de tentar evitar que esse país avance para o seu futuro. E, portanto, quando nós nos reunimos, nós queremos dizer isso com todas as letras em alto e bom tom. Nós não desistimos da luta. As lutas que nos moveram não são uma causa perdida. Não há causas perdidas. Há causas que ainda não foram ganhas, tal como aquelas que nós empunhamos. Certamente, para o Ministério da Cultura, é que é uma possibilidade muito importante da gente poder acolher aqui a memória e a lembrança de um espaço que, como já foi dito aqui pelo Weiner, foi também esse espaço de luta e por aqui as coisas aconteceram tanto. Então, ele é simbólico também nesse sentido. É importante reunir aqueles que estiveram nessas lutas, fotografias de pessoas que estão aqui presentes, e de tantas pessoas que estão por aí, que certamente circularão, e, sobretudo, para o pessoal novo, onde estão aqui bem representados, inclusive com a vencedora do concurso, para que possam vir e ver e poder perceber que história nos trouxe até hoje. Por que e como estamos aqui, a partir de tanta gente que construiu essa história, e a partir de quanta luta e do que significou vidas nesse processo. Quem não sabe de onde vem, não sabe quem é e não sabe para onde vai. Por isso mesmo, rememorar, relembrar é um elemento fundamental da construção do presente e da construção do futuro. Porque nós achamos que foi um ano fundamental na construção de um pensamento progressista, libertário, autonomista, e lançou a ideia de que era possível mudar o mundo. E essa ideia permanece muito presente. E acho que a exposição e outras atividades que nós fizemos esse ano dizem respeito a isso. É necessário celebrar, mas é necessário também entender. 40 anos de 68, relembrar, porque precisamos lembrar, celebrar, porque há coisas que merecem ser celebradas, e não abrir mão jamais do pensamento crítico sobre a nossa própria experiência, da experiência do nosso próprio povo. 68 marcou um fato muito importante. mostrou que os jovens, quando decidem dizer não, eles conseguem abrir um espaço na sociedade. Hoje existe um mito, eu acho, dizendo que os jovens atuais não gostam de política. Eu acho que é o contrário. Eu acho que a política não gosta dos jovens. Eu acho que quando se abrem caminhos, os jovens se manifestam. A gente viu isso, por exemplo, depois de 68, quando foi votado o impeachment do Collor. E os caras pintadas foram para as ruas e exigiram a renúncia do Collor. Recentemente, em Brasília, com o reitor corrupto, que gastou dinheiro até comprando latas de lixo, os jovens da Universidade de Brasília foram para as ruas também, culparam o campus e conseguiram a demissão do reitor. Então, eu acho que o resgate de 68 está nisso, os jovens tomando consciência da sua força. E o ano marca um momento realmente de rebeldia, de luta, de uma geração que deu a vida para construir um país mais justo, socialmente mais igual, com liberdade e tudo mais. Então, nós pagamos um preço muito alto por isso. Pagamos com vida, com exílio, com morte. Temos até hoje gente desaparecida, que o governo não abre esses arquivos para localizar esse pessoal. Então, é um momento importante, porque resgata a memória. E sem memória não existe história no país. Discutir em 68 é importante? É fundamental. São os nossos sonhos. Não acabaram, eles estão aqui, junto com a gente, presentes. Muita gente se foi, mas esses sonhos ficaram personificando a ida deles. E nós, que estamos aqui, garantindo que esse sonho ou esses sonhos possam seguir adiante. Na verdade, a gente deu a vida para mudar o mundo. Isso é uma verdade. Está exposto aqui nas fotografias. Essa é a importância. A gente estava colocando a nossa vida, mas tínhamos um objetivo grande também, era mudar o mundo. Hoje não se coloca mais isso. Os objetivos são mais pequenos, são menores. Diria eu, mais mesquinhos. Mas, enfim, eu acho que cada tempo é um tempo. Espero que o tempo que vem adiante volte com esses sonhos grandes em que a humanidade possa se colocar. Sem memória não há consciência. E para que esses fatos do AI-5, da ditadura militar, nunca mais se repitam, é necessário que a gente os conheça. Principalmente a nova geração deve conhecer. Porque para nós, nós viemos aqui, recordamos, para eles, vamos conhecer um período da história do Brasil. Foi muito importante porque nós vivíamos sob um regime de ditadura militar. Então, a politização do nosso movimento era bem específica numa luta contra a ditadura militar. Uma luta onde nós sonhávamos também numa mudança mais profunda da sociedade. Não apenas a derrubada de um sistema político, mas uma transformação... Nós sonhávamos com uma transformação social mais profunda. Essa transformação social não veio, mas as conquistas e, sobretudo, a memória da possibilidade de lutar por uma vida melhor ficou muito marcada em toda a nossa geração. Estar aqui é um privilégio, porque muitos não puderam estar. E a eles eu dedico, assim, toda a minha homenagem. Acho que foi numa época onde se construíram as verdadeiras amizades. É uma época onde nós pudemos ousar e, sobretudo, acreditar no impossível. Isso era o nosso dado maior, né? Isso que nos unia. Nós éramos solidários e nós éramos, ao mesmo tempo, corajosos. Então, muita saudade dos companheiros que não podem estar aqui. Mas, certamente, estão no espírito de luta, estão nessa sociedade onde eles estariam felizes se estivessem aqui. A mostra é dividida em duas exposições, 68 Utópicos e Rebeldes e 1968 A Imaginação da Liberdade. 68 Utópicos e Rebeldes é a exposição do Ministério da Cultura e já passou por São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e Belo Horizonte. E trata dos principais fatos políticos, culturais e sociais ocorridos no Brasil e no mundo naquele ano. 1968 A Imaginação da Liberdade é a exposição da UFRJ com o patrocínio do Banco do Brasil, que já percorreu os campi da universidade, relembrando o clima contestatório de 68 através de imagens e textos de professores da UFRJ que tiveram participação ativa nos acontecimentos daquela época. Na abertura da mostra, houve também a premiação oficial da vencedora do concurso de monografias sobre o tema 1968-2008, Juventude e Contestação Ontem e Hoje. A vencedora foi Tatiana Amaral de Barcelos, aluna da Escola de Comunicação da UFRJ, com o trabalho Imprensa no Exílio. É uma pesquisa que eu estou desenvolvendo em relação à imprensa produzida por exilados políticos no período compreendido entre 1964 e 1979. Para essa pesquisa eu utilizei duas coleções. O jornal A Resistência, produzido em 1972 no Chile, pela ALN, pelo MR8, e que aborda a perspectiva de um retorno breve para dar continuidade à luta política aqui no Brasil. Já a segunda coleção foi a revista Fragmentos, que aborda já a perspectiva durante um exílio já mais amadurecido com perspectiva de um retorno nesse período já em que se concretizava o projeto de anistia. A mostra, há 40 anos, de 68, conta ainda com a exibição de filmes, a realização de um ciclo de conferências e uma mostra de artes cênicas que ocupará o espaço da Caixa Cultural a partir do dia 17 de dezembro. O Palácio Gustavo Capanema fica na Rua da Imprensa 16, no centro do Rio de Janeiro. O Palácio Gustavo Capanema fica na Rua da Imprensa 16, no centro do Rio de Janeiro.